Fala aí galerinha, tudo bom que eu vou te falar? É Gabriel Fuligno, vamos para mais um vídeo desse canal Seguindo aqui com o nosso personagem Shoumo E você ainda que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e compartilhe nas redes sociais Bom, vamos lá gente, hoje a gente vai falar sobre a Alma do Guardião É um dos sistemas que praticamente, eu posso falar pra vocês que é um dos mais chatos de UPA Tá? E eu vou mostrar pra vocês porquê Bom, vamos lá, primeiro a gente vai abrir aqui o Soul Gen Esses pacotes que nós ganhamos Essa tela aqui é gigante Vamos botar aqui, abrir o Soul Gen Abriu os pacotes do que a gente ganhou aqui Esse sistema funciona da seguinte forma Você tá vendo que aí tem a Alma do Cavaleiro, Guarda, Ladino, Mago, Sacerdote Domador e Protos Cada uma dessas almas, elas vão te dar um atributo específico Tá? Então de acordo com você evoluir Essas almas, vocês vão ganhando um pouquinho De cada atributo, tá? E são três evoluções R0, R0, R1 e R2 Tirando que vai até o level 10 Eu vou tá mostrando pra vocês Vou só acabar de abrir os pacotes aqui Ele ganhou aqui 500 de cada É uma boa oportunidade de mostrar o sistema Bom, abrimos aqui Então esses, deixa eu procurar aqui Pra ver se todos eles estão no mesmo lugar Tá aqui, ó Tá? E pra vocês evoluírem cada um deles Vocês vão precisar de Soul Gen Ok? E o item específico pra essa Alma Aí vamos lá, a Alma do Cavaleiro da Ataque Físico e Defesa Física A Alma do Guarda da Agilidade e AP A Doladino da Crítico e Índice de Acerto O Mago da Inteligência e Médica Ataque O Sacerdote da Esquiva e da Cura O Domador da MDF e Resistência contra a Penetração E o Protos da HP e Tenacidade Ok? E aí, o que que acontece? Toda vez que vocês colocarem todos eles Ó, tá R0 aqui, entendeu? Depois que vocês passarem do R0 pro R1 Vocês vão ganhar um Buff aqui embaixo Só que vocês terem o sistema aqui Vocês já ganham esse Buff passivo aqui Ok? Bom, mas vamos lá Vamos começar então Cavaleiro Vamos subir de nível Evolui Aí, olha só, uma coisa interessante Todos vocês forem pra esse sistema aqui, ó Façam isso, ó Arrasta pra cá Eles esperam ficar no mesmo lugarzinho aqui, ó E vamos Pronto Botamos aqui 10 estrelas, tá? Pra vocês evoluírem aqui, ó Ó, botei nível 1 aqui Aí pra o... Perdão Pra evoluir pra level 1 Vocês vão precisar De Guarda em Soul Stone Ok? Aqui não vai mudar nada o Buff Tá aqui o primeiro Agora vamos pro Guarda agora Bom, vamos lá agora Meu filho, você falha, hein Deus é Pai O outro foi tão facinho Pronto, foi Aí fica aqui Evolui Vamos pro Ladino Mesma coisa Nossa, essa sua Stone não vai dar, não Continuar falando desse jeito aí Aí foi Evolui aqui o Ladino Agora o Mago Eu... Eu... Por que que eu não gosto desse sistema? Porque ele gasta cash pra cá Ih, acabei passando direto, gente Acho que um dele já vai ficar Que não dá pra evoluir Porque... Vou dar Ah, não dá sim Really Vamos lá agora Pro Sacerdote Ok Domador Acabou o Soul Gen Acabou o Soul Gen Tá aqui, ó O Guarda level 1 Imagina que eu devo ter melhorado um pouco os atributos ali embaixo Mas a gente só conseguiu upar até aqui, né Aqui ainda tinha o Protoss ainda Deixa eu... Devagar aqui Pegar mais um pouco de... O Soul Gen Vai tá aqui A verdade já foi Agora pode só o Domador e Protoss Vamos fazer o bagulho direito, né Já que a gente tá aqui Pronto, foi Domador E agora Protoss Pronto, Pronto Aí aqui aumentou o Buff, entendeu? Acho que tá ajudando o Cris Porque não aumentou Foi a mesma coisa Mas aqui ele tá marcado direitinho Aí basta vocês... Aí volta Em cima de novo E volta upar Tudo de novo E até você... Agora fica no R1 Aí vocês vão botar o R1 Todo no caso aqui, ó Evoluiu Aí agora é só encher, ó R1, level 2 Aí tem que encher até o level 10 Todos eles Aí transforma em R2 Entendeu? Aí depois faz isso de novo Aí sim depois acaba Ok? Bom, esse aqui é o sistema Alma do Guardião É um sistema que vocês vão ver Que vai dar um trabalho Dar molestia pra o país Porém É um sistema que acaba dando Bastante atributo Ok? Bom, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esqueçam de se inscrever no canal E não esqueçam de deixar aquele like E compartilhar nas redes sociais Valeu, galerinha Partiu Fui